Estou indo buscar meu neto na escola, vou pegar ele ali na beira do rio, que ele vem de barco até na beira do rio, daí vou buscar ele. Gente, essa estrada aqui, ó, tá igual que a de lisa, 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 lisa pra gente andar, tem que andar com o máximo de cuidado, porque esse aqui, ó, é liso, é um barro, muito liso. Eu tenho que andar bem firme, porque senão eu caio várias vezes, estou meio escorregão aqui, que só Deus na causa. Mas é assim, né, gente? A estrada dentro do mato com chuva, ela não seca rápido, ela fica sempre molhada. Agora a minha acabou de dar uma chuvinha, ó, a garoinha, aí fica assim. E ali é o rio, ó, ali é o rio, daí eu vou esperar isso ali, o meu neto ali, pra pegar da escola. Ali é o rio. Daí eles vêm de lá, tá? Lá do outro lado, não. Daí eu vou descer ali pra praia, que é o lugar melhor pro barco encostar, pra ele descer. Um barquinho da escola já subiu com outros alunos que vai lá pra cima, lá pra cabeceira do rio, que aqui é um encontro de rio, isso aqui é um rio que desce, o rio Tutuí. E desce, né, e logo ali ele encontra com o, com o Uruará, aquele que vem lá, ó. Lá em cima vem lá, ó. E aí encontra aqui o Tutuí e o Uruará que vem de lá, aí forma um só, que é aqui. Ó, lá e vem lá, vai pra cima, né, vai pra cima e vem de lá pra cá o rio, encontra aqui com o Tutuí que vem daqui. Olha, o rio encheu, tava aqui nessa vara, ó, tava aqui nessa vara, que nós arrumamos um barquinho. Ó, encheu. Encheu bastante, choveu bastante pras cabeceiras. Ó, encheu.